As galinhas caipiras mestiças rústicas são as preferidas da grande maioria dos criadores de aves. E essa preferência não é à toa, as aves mestiças elas tem muitas vantagens. Nós podemos destacar aqui por exemplo a resistência que essas aves tem. Desde a fase inicial quando eles são pintinhos ali, raramente eles adoecem. E quando se tornam aves adultas elas tem grande aceitação no mercado. Quem tem galinhas caipiras não tem dificuldade de passar elas pra frente. Sejam vivas, sejam abatidas e até mesmo os próprios ovos delas. Então já que essas aves elas são tão almejadas, será que elas dão lucro? É uma dúvida frequente de quem pensa em ganhar dinheiro com a criação de galinhas. E nesse vídeo nós vamos falar justamente sobre isso. Lucro com galinhas caipiras. Então fique até o final. E pra você que ainda não é um inscrito, chegou pela primeira vez no canal Agrocriação. Inscreva-se porque toda semana a gente posta vídeo novo aqui no canal. Temos certeza que você não vai se arrepender de acompanhar os vídeos que nós postamos aqui. Bom, quando se fala em montar uma criação de galinhas poedeiras, todo criador ele sempre recorre a linhagens de poedeiras. Como Isabral, Embrapa 051, Legorne, Poedeira Negra e assim por diante. Mas afinal, por que que se tem essa preferência por galinha de linhagens ao invés de trabalhar com as galinhas mestiças? Já que elas tem essas grandes vantagens comentadas anteriormente. A resposta é bem simples. Pela quantidade de ovos que essas raças ou essas linhagens elas produzem. Vamos fazer um comparativo pra você entender isso na prática. Uma galinha mestiça, que é aquela rústica de quintal a qual a gente está falando aqui hoje no vídeo. Ela produz em média 80 ovos por ciclo produtivo. Agora veja a grande diferença. As galinhas de linhagens, que são as poedeiras, elas produzem 300 a 320, 340 ovos por ciclo produtivo. Ou seja, 4 vezes mais do que uma galinha mestiça. Só que tem um grande detalhe. A mestiça, ela vai lá e põe 80 ovos por ciclo produtivo. Consumindo a mesma quantidade de ração. Gerando os mesmos gastos que a outra galinha também gera. E isso é o limite da galinha. Ela não vai pôr 100, 120, 150 ovos. Nem que você ofereça mais ração. Nem que você ofereça melhores cuidados. O limite da galinha caipira rústica mestiça é em média 80 ovos por ciclo produtivo. Então o que você prefere aí na prática? Uma galinha que põe 80 ovos ou uma galinha que põe 300 ovos? Acho que essa pergunta a gente não precisa nem responder. Então fazendo esse cálculo, a que conclusão nós chegamos? Criar galinhas caipiras rústicas mestiças para vender ovos não vale a pena. É uma opção descartada. Até mesmo porque se você quiser ganhar ali seus 2 mil reais com a criação de aves mestiças. Quando você atingir esse valor de 2 mil reais. Você já gastou ali mais ou menos uns 4 mil reais. Porque essas galinhas comem muito e põem pouco. Quando a gente tem aquela criação rústica no quintal ali. Que vai pondo um ovo, a gente pega, compra ração e não põe tudo no papel. A ideia que passa é que elas são boas, só tem qualidades. Mas para quem está visando lucro e vai pondo no papel. Você vê que elas tem esses problemas que inviabilizam para o criador que busca lucro. E o que dizer da criação de abate com as aves mestiças? Será que existe uma possibilidade de lucro? Vamos pensar aqui juntos. Uma grande vantagem é que todo mundo aprecia a carne dessas aves mestiças. Se você tem ela, como dito anteriormente, você não tem alguma dificuldade sequer para poder passar para frente. Porque todo mundo gosta muito delas. O preço de cada ave dessa abatida vai variar de região para região. Aqui no meu caso, a região onde a gente cria, ela custa em média 50, 55 reais uma ave dessa abatida. Vai variar, tem locais que vão cobrar 60, 70 e por aí vai. Mas vamos pegar esse cálculo aqui de 50 reais. Se você quiser ter um faturamento de 2 mil reais com aves de abate mestiça, você vai precisar de 40 galinhas abatidas para poder ter esse faturamento de 2 mil reais. Qual que seria a grande dificuldade para conseguir esse faturamento com 40 aves? Bom, a ideia de quem cria galinha abatida é passar para frente o mais rápido possível. Então, se uma galinha demora 6 meses para poder atingir um peso que você consiga vender por 50 reais, aquela galinha sequer vai conseguir se pagar. Então, por isso que criadores apostam em conseguir fazer a galinha estar pronta para o abate, no máximo aos 4 meses de vida, 3,5, 4 meses, ela já tem que estar indo para o abate. Porque se ela atingir os 5 meses, ela só vai consumindo mais ração e o teu lucro consequentemente vai caindo. Falando da criação mestiça, essa é uma grande dificuldade. Porque quando se trata, por exemplo, do frango pesadão, como o próprio nome já diz, é uma ave que tem facilidade de ganhar peso. Com 4 meses, sem medo, você pode abater porque ele vai estar valendo os 50 reais. Já uma mestiça, nem sempre isso vai acontecer. Até porque as aves mestiças, elas têm origens diferentes. E às vezes aquela galinha no teu quintal, ela está gorda, ela está pesada, mesmo sendo mestiça, só que ela já tem 7, 8 meses de vida. Se você fosse mais uma vez botar no papel tudo o que ela consumiu, você ia ver que ela já consumiu mais que 50 reais. E aí que você vê que você ficaria no prejuízo. Claro, nem todas as mestiças são assim. Por isso que eu digo, cada galinha mestiça tem sua origem. Pode ser que a tua mestiça tenha a origem de uma galinha que engorda rápido, que ganha peso e atinge um tamanho muito rápido. E aí pra ti pode ser vantajoso. Mas agora a gente entende o que está nas entrelinhas quando se trata em lucro com a criação de aves. Você tem que pôr no papel todos os poréns, você tem que pôr no papel todos os pontos negativos e positivos e ver se realmente compensa. Bom, uma excelente forma de você ter lucro com criação caipiras é trabalhando com a venda de pintinhos. Já fiz um vídeo anteriormente aqui no canal mostrando uma excelente forma de você vender os pintinhos uma estratégia de você ter lucro rápido. Até porque, como dito, é uma ave que é almejada. Se você tem pintinho caipira também, você tem um produto que você vende. Você tem algo que as pessoas vão comprar de você. As pessoas compram muito na casa de agropecuária porque elas não têm opção. Mas às vezes, eu vejo muito quando eu vou na casa de agropecuária comprar uma ração, ali os clientes sempre chegam perguntando Essa aqui é caipira? Essa aqui é mexiça? Se fosse, eu levaria tudinho. Então você aí entende qual que é a preferência das pessoas. Essa estratégia é muito boa e também tem grandes vantagens porque ela traz um alto lucro e ela também é um baixo custo inicial. Eu não vou explicar ela completamente aqui pra você porque eu já fiz um vídeo completo aqui no canal explicando como ganhar dinheiro com a venda de pintinhos caipiras. Se você quiser assistir esse vídeo, eu vou deixar ele aí ao final pra você poder assistir. Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, agrocriador e criadora. Se você gostou, inscreva-se, deixa o like e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho